Parece piada, mas não é. Uma pessoa, ela apontar o dedo pra você e te acusar de estar pensando em fazer algo, ou te acusar de você estar fazendo algo ou que você vai fazer. E no final das contas, quem estava pensando em fazer algo era ela. No final das contas, ela que estava fazendo algo, ou ela quem fez. Isso é projeção. É uma pessoa atribuir os seus sentimentos, as suas características, os seus comportamentos indesejados a outra pessoa. Por exemplo, quando uma pessoa está pensando em trair, ela usa esse mecanismo de defesa, essa projeção. Então, ela aponta para o outro, ela acusa o outro de que o outro é quem está pensando em trair. O outro é quem está fazendo isso ou que vai fazer, mas no final das contas, quem faz é ela. Quem estava pensando era ela. Eu quero te dizer uma coisa. O tempo, o tempo revela quem é quem de verdade. Então, se você aceita um conselho, siga a sua vida. Você sabe quem você é. Você sabe a sua essência. Siga a sua vida. Foque em você. Foque nos seus sonhos. Dedique toda a sua energia e toda a sua força nos seus sonhos e nos seus projetos. Porque o seu futuro será extraordinário. E quem usou de projeção com você, e quem te acusou, te apontou, o tempo revela quem é quem de verdade. E como está escrito na palavra de Deus, aquilo que o homem plantar, isso o homem colherá. Então, se preocupe com o seu plantio e siga a sua vida. Então, se preocupe com o seu plantio e siga a sua vida.